Brasil É terra de toda a gente E orgulho dos filhos teus Brasil És do teu berço adorado O índio civilizado E abençoado por Deus Brasil Gigante E continente És terra de toda a gente E orgulho dos filhos teus Todo em ti nos satisfaz Liberdade, amor e paz No progresso em que te agitas Torrão de viva beleza De fartura, de riqueza E de mil coisas bonitas E porque tu tens de tudo Porque te conservas mudo Na tua modéstia imersa Meu Brasil É o que te amo Neste samba te proclamo Majestade do universo Idem Comúm E Com medidas Ya me Brasil, o meu Brasil, o meu Brasil, o meu Brasil, tem índio civilizado e abençoado por Deus. Brasil, Brasil comeu, Brasil O Brasil é um rincão querido, Invejado pelo mundo novo, E subindo está o seu futuro, Porque pretendiam dominar o seu povo, Surgiu Getúlio Vargas, O grande chefe brasileiro, Que entre seus filhos, Como herói, foi o primeiro, Ainda temos na memória, É de rádio de patriotismo, Hoje tens nome na história, Na emergência de tão negro abismo, Porque existia em teu seio, Entre os valores verdadeiros, Dessu Getúlio Vargas que veio, Mostrar ter o Brasil dos brasileiros, O Brasil é um rincão querido, Invejado pelo mundo novo, E subindo está o seu futuro, Porque pretendiam dominar o seu povo, Surgiu Getúlio Vargas, O grande chefe brasileiro, Que entre seus filhos, Como herói, foi o primeiro, O grande chefe brasileiro, O grande chefe brasileiro, Música 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 Nasci na praia do Zuzinho 86, vai fazer um mês Vai fazer um mês Que minha tia me emprestou cinco mil reais Pra comprar pastéis Pra comprar pastéis É futurismo, menina É futurismo, menina Hoje não é marcha nem aqui nem lá na China É futurismo, menina É futurismo, menina Hoje não é marcha nem aqui nem lá na China Música Oh, comprem o disco Música Música É futurismo, menina É futurismo, menina Hoje não é marcha nem aqui nem lá na China É futurismo, menina É futurismo, menina Hoje não é marcha nem aqui nem lá na China Música Ai Que absurdo, seu papo Música 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 Pois são palibertos quando a lua vem saindo Lá do céu da boca Música É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha nem aqui nem lá na China Música É futurismo, menina É futurismo, menina Pois não é marcha nem aqui nem lá na China Música 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 O que é isso, seu Fagunde? O que é isso, seu Fagunde? O que é isso, seu Fagunde?